Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, galera, estou hoje mais um dia no CSGonet Estou com o Xaropim aí, dá um oi aí, Xaropim Ah, oi Pessoal, hoje estamos com 2 mil dólares, 2 mil bônus points Lembrando vocês, código POMBO ativo aí, 40% de bônus aí E amanhã começa a entrega dos gift cards aí, finalmente aí, vamos receber E já começamos aí a entrega de Pixies Que começa no dia 30, que começa a liberar aí, já restou aqui o inventário E a lojinha lá está ativa também, então fica de olho aí Se você tem formulário pendente, entra no Discord, participar dos sorteios diários aí E também, já para acelerar a sua entrega Xaropim, temos 2 mil dólares, 1 mil bônus points Vamos começar hoje, vamos abrir hoje só bônus points? Bora então Cara, vamos fazer o seguinte, 1 mil seu, 1 mil meu, vai O que você quer abrir aí com seus mil? Eu quero... vamos começar tranquilo, bota 5 bônus, 5 bônus keys, 1 mil 5 bônus keys, 1 mil Já vamos começar com a luvinha aí, 1 mil, 1 faquinha Lightning Strike Cara, de bom aí, só a glock E a SM4, não vale não? Não 2, vale É, me deu mais 50% Beleza Bota 10 da Black Collection Black Collection, vamos ver aqui, 32 bônus points Ó, tem algumas skins interessantes nela, tá? Uma faquinha dessa aí Uma Headline Passou duas ali Passou duas saquinhas Deu 17 Isso não é mais de 50% Dá-lhe mais 10, dá-lhe mais 10 Agora, a luvinha, luvinha O Blue Titano é bem bonito se a Galil, tá? 4, é, 50% É, menos 50% Dá-lhe 10 rápido E nós vamos pra outra É, não Bora pra outra Vai na Operation Operation, quantas? Bota 5 dela 5 5 Operations Aí Humilde, uma C-Move Humilde, humilde Se não é uma unitagem dessa Uma Féu Injector Oh, Medusa, 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 Medusa Mentira, véi, véi Meu Deus Não é possível Meu Deus, Medusa, quem é, véi? Qual a chance? Meu Deus 4 mil dólares na Medusa, véi Mano Fazia muito tempo que eu não ganhava uma Densa, cara Cara, 4 mil dólares Deixa eu ver se eu ganhei salto Porque ela tava 1.500, xeropim Mano do céu Ai, mano É o item mais caro da caixa? É É o item mais caro da caixa Não tem nada mais caro que isso aqui, não Ah, acabou minha flat todinha aqui Meu amigo, véi Que isso, cara Já continuou a sua calma Isso tem 600 pontos Jago o restante dela aí, já Que isso, cara Uma Medusa, cara Cara, 4 mil dólares, véi Ó, ainda, deu profit 421, cara Ó, essa pistolinha, tá bem? Essa é USP 170 dólares Verdade, né? A Target, a de Kred Mano, vamos tudo nessa caixa aqui até o final Aqui agora, mano Meu Deus do céu, véi Deu bom demais Eita, dois E com cinco tiros Não foi nem dez Foi com cinco tiros, cara Vamos continuar dando de cinco Verdade, cara Vamos continuar dando de cinco aqui, cara Pra completar agora Só se viesse uma M9 É uma faquinha, tá ligado? Eita, pô Ou uma luva, né? M9 é uma luvinha, né? Até por ver Ó, a luva Ih, foi quase, hein? Cara, de cinco Tá dando de bom, tá? Existe um mundo Uma M9 aí Pra combinar com a Medusa Olha, passou a Guts Trinta e cinco Mais cinco Essa é a primeira luvinha Quase vinha outra Medusa, cara Raspou ali a Medusa Raspou, cara Essa é a Luvinha aí Essa é a Alpecari Nossa Mano, quatrocentos dólares Quatrocentos dólares Quatrocentos dólares Olha essa Alpecari Que é isso, cara? Quebrou alguns cases, cara Mano, quantos que a gente dá No inventário, cara? Eu acho que tem uns seis caras Sete Sete caras, eu acho Eu chuto sete caras Mano Temos seis mil no inventário, cara Nós tiramos uma fucking Medusa, cara Quatro mil trezentos e cinquenta dólares Quatrocentos e cinquenta dólares Xeropim O dólar é cinco reais Só essa arma aqui É Uns vinte e poucos mil reais, cara Uns vinte e dois mil reais Só essa arma, cara Ainda temos uma Alpe Silk Tiger De trezentos dólares Funjector Mano do céu Hoje foi insano Cara, vamos aqui Abrir algumas Cara, vou fazer uns contratinhos aqui, né? Nem abriu Vou fazer uns contratinhos aqui Humilde Oitenta e sete dólares Trezentos e cinquenta Trezentos e quarenta mil Nossa senhora Tá, perdemos dez dólares Não foi tão ruim, não Vamos pegar o que foi mais barato aqui Já deixa a gente achar a skin barata aqui no meio Quarenta dólares Sem Onze É, deu ruim Também depois da Medusa ali, rapaz Sei que se chama coisa, né? É uma semana de férias E aí, o Pacacum Não, foi uma semana de férias de profit, pô Agora é só prejuízo Quarenta dólares Cara, deu bom, né? É Vamos ver Cinquenta e sete, duzentos Duzentinho Quarenta e três, perdemos um pouquinho Quarenta e seis, cento e sete Ah, tá bom Tamo perdendo um pouquinho Mas tá aumentando Aí pelo menos as skins Tamo conseguindo dar uma Melhorada É, perdeu um pouquinho Bora, vem uma coisa legal pra gente, véi Sessenta e seis, vem Oitenta Sessenta e dois Tamo perdendo quatro dólares Só que tá virando uma skin melhor, tá ligado? Exatamente Cinquenta e um, vem aí Sessenta Aí, nossa Aí, cara Vem o menor valor possível, tipo Não tinha nada pior pra vir, tá ligado? Vamos botar o menor tudinho aí Vamos ver aqui Aqui Vinte dólares Oitenta e dois Vinte Duzentos Trinta e cinquenta Eita, tá ficando pesado Esse prejuizinho aí, tá? Deu ruim esses prejuizinho aí Agora vai dar bom Quarenta vai virar Cento e cinquenta Agora Quarenta e oito Profit Cara, em geral Tá, cara, em geral Tamo no Profit Vou parar por aqui, velho Seis mil dólares, velho Mano, uma medusa Ganhamos aí uma medusa Só isso daí já zerou tudo, cara É isso, então, velho Até o próximo vídeo, pessoal Hoje estouramos aqui no Sessenta e GoLess Dá um tchau aí, Xeropim Falou Valeu, falou Fui 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 Obrigado.